Vocês estão aqui, e onde estiverem, vão ser o terceiro mundo Promessas eternas por cumprir, e faltam demais, mas será Sobre o norte é a ferra de iceberg, de volta a planta Mas os puristas já nos derramam, no pretério do terceiro mundo São pena demais, não pretender Mentalidade, tacanha e etas, nas alvelas do terceiro mundo Mas o doce doce, o doce, o doce, o doce, o doce Minério, violência, especulação, exateria e salva Grande os altos, que mostraram, que o grande o tomo será Joga a roda, progada da vida, dando o pedo do deserto Minho doce, Mundo, são pagas demais, pra se perdoar Mas do lado e a fome, do feito do terceiro mundo De um tipo de canção, podemos ver A gente ainda chega lá A gente ainda chega lá Liberdade É a dor de coração Vida, amor e sensação Perde de contínuo Na sabedoria do que ser o mundo Tudo isso virá se pudermos Perceber Que amar Viver Cantar Não será Em vão